Bom dia meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um dia, hoje a gente estamos indo para o terreno, começar a cavar e sapata, dois trabalhadores lá na frente né, é um solzinho para as meninas gente, bora cavar e sapata, dá início, mais um sonho, uhul, então meus amores, curta, se inscreva, compartilha para me ajudar nesse canal, então bora lá, filmar um pedacinho para vocês, da praça até a chegada do terreno, estamos indo abastecido, água, levando água para o terreno, vou mostrar a vocês, a praça até a chegada do terreno. Bom dia. Então meus amores, aqui é a pracinha. Então meninas, eu vou mostrar a vocês o início do terreno e daqui a pouco eu volto. Então meus amores, o terreno é daquela madeira até aqui o muro. Não sei se dá para vocês verem, a gente vai limpar tudo. Então aqui a gente está fazendo a marcação, olha a casa do nosso vizinho. Então nosso terreno pega dali até aqui na frente, perto dessa caixa d'água. Então vamos estar de frente para vocês, a gente está começando a limpar. Tá cheio de mato, a gente vai começar a limpar o terreno. Então vamos fazer a marcação. E é isso. Deixa eu ir na rua para vocês verem. Ai eu fui tentar passar para a cerca, não deu certo não. Ai eu fui tentar passar para a cerca para mostrar a vocês, só que não deu certo não. Vou mostrar assim mesmo. Então, deixa eu dar o zoom para vocês verem. É de lá daquela madeira até aqui, próxima caixa d'água. O terreno é bem grandinho. Vamos começar a limpar, vamos começar a construir. Então é uma etapa que vocês vão ver. Vocês vão ver por etapas, desculpa. Vão ver por etapas. Todo o processo vai ser feito. Lavação sapata, a gente limpando o terreno. Então é isso aí. Deixa seu like, curta, se inscreva, compartilha. Aqui está fazendo a marcação. Os meninos estão fazendo a marcação do terreno. Fazendo a marcação onde vai ser a casa, já deixei marcado. Deixei marcado para fazer a sapata, para quando limpar a gente já ter noção do tamanho da casa, como que vai ficar. E é isso meus amores, o que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Então eu volto com a gente limpando o terreno, cavando, marcando, dando início ao nosso sonho. A visão linda está aqui, eu que amo verde, montanhas. Olha isso. E aí João, o que as meninas têm que fazer? Deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Para quê? Para nos ajudar. Aí você já está falando o que, filho? Fala aí para as meninas. Olha, olha, o que é bem? Vamos ver a sapata, depois a gente vai vir limpando o terreno, não é? Vai, vai, vai! Fique muito rápido demais. Vem lá! Estou filmando, hein? E o chão está muito duro? Não, está não. Está macio, está igual ao algodão. Ainda vai ficar uns passos indo atrás. Quantos metros vai ficar atrás, amor? Eu vou falar isso agora, eu vou medir para a gente ver quantos metros. Ai, ai. Ape a ti agora? Não, vamos lá. É assim mesmo. Para construir um sonho, tem que sofrer no início. Ai, já está deixando marcado, né? Começando a marcar a sapata. Não, vamos lá. Aqui, já está começando a fazer a marcação, já deixar a cavana, a sapata, né? Marcar tudo hoje para começar a cavar a sapata. Conseguimos fazer uma enxada com o vizinho. Aí, ali, ele marcou, né? Aqui onde está... Deixa eu tirar aqui. Aqui onde está essa folhinha... Deixa eu botar na mão. Ah, o meu pé. Onde está essa folhinha aqui, é onde ele colocou para marcar. A inteligência do meu maricinho. Onde vai ser a sapata? Onde está essa... Para marcar, onde vai ser a sapata? Aqui no chão. Aí, ele botou a folhinha para marcar. Ali, ele botou a linha e esticou a linha. Tudo esquadrejado para ficar as sapatas tudo no nível certo. Como o chão aqui é muito duro, ele cavou um pouco. Colocou uma água para dar amolecida um pouco na hora de cavar. A gente não sofre tanto porque é muita pedra. Aqui é a outra. São quantas colunas que vão ser cavadas? Olha, o certo é o 9, mas eu vou botar para o 1. Tá botado. Meus amores, curta. Se inscreva, curta, compartilha para nos ajudar nesse canal. Para a realização de mais um sonho. Beijos. Ficam com Deus.